Eu senti aí, super honrado, de ver a Giovanna Antonelli, que ela escolheu aí me interpretar em um vídeo, gente. Ela me interpretou, quase não saía nesse vídeo. Olha se não sou eu, fim de semana. Prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar, você vai beber, deixará, vai ligar. Ih, gente, olha, sonhou todinho, gente. Eita, eita, voltou. Ela arrasou, você viu que ela tava ali jogando Danone. Olha, começa gospel, aí joga o Danone, eita, ela parou de beber, né, gente. Aí ela vai lá, olha, não é pra mim, dá um beijo, vou beber mais não. Aí quando menos espero, Bruno Ventura, baixa Bruno Ventura. Você também é assim, minha gente, fim de semana, só no Danone. Alguém pode dar o Oscar pra ela, gente, porque olha, sou eu todinho, viu? Um brinde ao bom humor da Jade, né? A Jade, né?